Foi quando isso? 2000? 2004 2004 Pô, por essa câmera mesmo, tá muito foda essa quadra da sua É isso que eu te falei, é isso que eu te falei Na minha quadra, a quadra fica larga, agora sim Fica parecendo a transição da TV, mano Agora eu tenho que relembrar esse Federer, né, que eu tava com o Soderer Vamos lá Mas ó, vendo, de início já tô sacando a melhor Federer É, mano, jogar com o que você tem Você tem a manha, você tem o jeito Nossa, tá bonita essa quadra mesmo, puta que pariu Caralho Tô doido de uma carreira, mano Ó a diferença do meu saque Tá vendo, eu ataquei no X, mas eu não vou muito pro lado Pra não ter o risco de jogar pra fora, viu Vou um pouquinho pro lado Vou arriscar o segundo saque com bola, ó Porque tá 40 a 0 Ih, fiquei longe Caralho, mano, esse aí é o maior simulador Olha Muito simulador Vai ser difícil quebrar ele Até porque o best saca pra caralho Olha o saque igualzinho Tá meio bugado, você viu o slice O slice amezoado, né A cabeça dele dá uma piscada assim Eu vou ter que botar outro slice do Federer, né, pra não ficar bugado Ele tem um outro slice, ó Acho que eu joguei ontem com o Federer É, tem um slice do Federer que não buga, quer ver? Não é tão atual quanto esse, ó Esse aqui, ó, do Federer, né? Sim, só que ele não é tão atual quanto esse Quando ele apareceu, eu falei, caralho Olha só, a técnica dele é absurda É, na época ele ganhou o Masters de Paris, ó Ó, repara nesse slice agora Viu como é que foi bem fluidinho, tô olhando? É que cobrou um pouquinho o placar cobrou É, o placar cobrou, é Caraca, tá muito bonito essa sopa, cara Tá da hora mesmo Ó, trilha com a break point pra mim, ó É, o Federer você tá dançando Pro 5, é, tô te falando É, o Federer você tá dançando Pro 5, é, tô te falando Ó, slice Olha a gulada, olha a gulada Fora, fora Game meu, viu? Pro 5 Caraca, você pode postar esse vídeo aí, se eu der Você pode postar esse vídeo aí, se eu der Caralho Caralho, pegou Ih, jogou pra cima no meio Ah, cheguei longe, me quis ficar muito a pena Você tá sacando bem, pô Tô, confe aí, confe aí É a gente falando, mano É muito diferente de um jogador pro outro, mano Talvez seja mais diferença aqui do que no tiebreak até Sabia? É E olha que no tiebreak tem a diferença lá do time do saque Sim Só topspin que é tudo igual mesmo É só acertar aquele time lá Verde, olha, olha, olha Chegou Pera Flutou Olha Pro 5, hein Just off O Verde tá conseguindo nem devolver É, com o Federer dá pra você jogar num Pro mais evoluído Falei? Ai O bacana é que não necessariamente você consegue jogar no Pro 5 bem com outros jogadores Exato Exatamente Então, tipo, você viu, pegou o Soldier que nunca jogou, tava tomando um couro Por exemplo, você pega o Fonini aqui, provavelmente já tá tomando um couro Porque o Fonini não tem saque, eu ia me complicar Repara no Slice, isso melhorou Ó Só quando termina o movimento que ele faz um movimento meio estranho Mas quando a bola já tá indo pro outro lado a quadro, sabe? Ele faz um movimento meio estranho, mas de resto só dá lá Eu achei sensacional o movimento do Dimitrov de Slice, caralho Sensacional E anda pra cacete a bola dele de Slice, muito bom o Slice teve Muito bom Vem pra rede, tá desesperado já Toma! A teste passada que eu não tava acertando com o Hilt Aqui eu tô acertando, contra o Hilt Nossa, vai meter 6 é a break Vou não, fala isso não, não vai não Eu só meter 6 a 0 no Pro 5 já? Com dois dias de jogo? Mas não vou não, não dá não Cara! Meu Deus! Pega a bola de Deus, meu mano! Vai tomar no cúso, cara! Caralho! Pô, aí foi de Federer mesmo, caralho Tá parecendo os Federer naqueles dias, pirados? É Não, não é mais fácil! Ai, o cara acertou o de Silvio e a mãe passa a empurrar É o Federer mesmo, as bolas fáceis é desligar Eles tão... Pois é Tão obdidosos que ele é Porra, agora foi bonito esse Slice Caralho! Não, não, não Aquele efeito que ele manteu, meteu aqueles efeitos que o Federer faz Zigue, zigue, zigue Olha, ele tá... Tá vendo a máquina adaptando o jogo, vendo que eu tô me complicando com isso? Aham Filha da mãe! É Eu percebi também, tipo, duas vezes que eu tive breakpoint no mesmo game, o cara sacou no meio Ele me deu o Ace É? Ah, moleque, parece que ela... Parece que ela adapta! Parece que você tá errando, mano É, cara, como é que pode? Aí ela continua repetindo aquilo Vamos, cara! Ficara o meu saque! Uhum Caraca, deixa a gente Eu nunca fui na posição correta para acelerar essa peça Vamos, cara! Meu Deus, chuta a rede Olha, olha! Nossa, que jogo bom, cara! Nossa, Ferbem me mandava jogar isso aqui agora Tá dando à vontade, essa sopa é muito linda Ó, tô voando Caralho, que velocidade Eu pedi até desculpa, Eluíne Desculpa aí Cara! Nossa, que curtinho Joguei no pé, filho! Caraca! Muito curto, tá bom Tô fazendo chover, né? Tá, é Fedra, mano? Ficou Fedra naqueles dias! Puta minha... Pô, esse vídeo vai ficar muito bom Momento certo que eu coloquei para você ver se for jogar Foi... O Bet já tá? Tinto do vídeo Fedra inspirado no nível Pro 5 Pois é, vai fazer isso Vou fazer, vou botar isso mesmo Fedra inspirado Ai, deita A Archer mita a vida Fedra é a Archer mita a vida É Toma! Nossa, eu tô achando que o Fedra de verde é empatismo, hein? Não é o de preto, não Não pode botar a camisa preta esse Fedra Caraca, tá tendo dificuldade para devolver 5 a 1 Toma Já vendo? É Caralho Olha a bola que eu devolvi Ah, bem Tronalinha, viu? Bateu na fita Pediu desculpa, viu? Pediu desculpa Pô, o Berksh tá igualzinho os movimentos Igualzinho Olha, que legal Nossa, isso é firmeza, não rolou igual Nossa, muito legal, o cara chegou Muito legal Eu não posso Me dá mole, filho, me dá mole Não posso esquentar, não Toma Meu Deus Aqui nós vamos É isso que você queria ver, né? É isso que você queria ver, né? Nossa senhora, besta Vou pro Ace, hein? Vou pro Ace Não consegui Olha, olha o que eu fiz, que deu o Fedra Droga Tomei Ai, 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 ai Caraca, eu achei que eu não ia devolver essa bola Caraca, eu achei que eu não ia devolver essa bola Nossa Olha, olha, olha Ai, fui pro curso Nossa Nossa, boa bola Caraca, eu achei que você fechasse o jogo nesse ponto Caraca, ia ser muito maneiro Deu a fruta, subiu Pelo amor de Deus Cara, come complicando aí Eu preciso dar muita humilhação pra ele Ele não quer perder pra vocês, não Ai, ferrou Vamos Cara, que jogo bom Sério Fui pra rede, viu? Ele não fez o suficiente, viu? Sim Pode ser o chance também Cara, eu vou Eu vou no saco-vôlei Tá, tá fechado Caraca Nossa Olha que maneiro Olha a máquina, olha lá Impressionante Você amassou seu oponente Gostaria do desafio Um jogo mais desafiante? Vou botar assim Caraca, olha que legal Porra Os números 4 contra 58 80% de ver saco ganho 8 no 17 O que mais? Ó, pontos ganhos retornando 3 erros não forçados no 7 Porra, Fyder e Fyder no Prime isso aí 30 pontos a 16 Olha Ah, não é quase o 2 Não, tá pra gravar Ó, tal Tchau 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 Obrigado.